1, 2, 3, 4 Tá doendo, eu sei 1, 2, 3, 4 Beco sem saída 1, 2, 3, 4 E quando lhe faltar forças Sei que essa prova está doendo Entra a banda 1, 2 1, 2, 3, 4 Interlúdio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Guitarra E quando lhe faltar Pequena pausa 1, 2, 3, 4 Voltou Convenção Crescente Sei que essa prova está doendo 1, 2, 3, 4 Sei que essa prova está doendo 1, 2, 3, 4 Instrumental Guitarra 1, 2, 3, 4 Sei que essa prova está doendo Sai bateria 1, 2, 3, 4 Frase de bateria E depois sobe meio tom Pausa Voltou 1, 2, 3, 4 Quinto grau menor Segundo grau menor Quarto Um com baixo e cinco Quinto grau menor Frase de baixo Quinto grau menor Segundo grau menor Última vez Finalizou 1, 2, 3, 4 Altyazô